Dentro do Zorro One, em aplicativos, nós conseguimos visualizar os aplicativos já existentes na nossa licença Zorro One, como também adicionar novos aplicativos. Aqui a Zorro lista todos os softwares dentro da licença Zorro One. Então vamos explicar um pouco de cada um. Então, vendas e marketing, categoria de vendas e marketing, esses softwares são relacionados à força de venda. Ele agiliza seu processo de marketing e venda. O Zorro Signs, o primeiro da lista, é para assinatura online. Você não precisa mais fazer assinatura manual. Então você tem aí um software para gerenciar essas assinaturas de forma automatizada. O Zorro Social, você consegue publicar nas suas mídias sociais. E multiplataforma, ou seja, Twitter, Facebook, Google+, Instagram, de forma automática, programada, agendada, o horário que você precisa fazer esses agendamentos. O Zorro Forms, cria formulários, você consegue criar fluxo de trabalho em relação a esses formulários. E integrar com o Zorro CRM também, como os outros softwares integram. Então você capta, colhe informações de clientes de forma simples. O Zorro Sites. Você cria seu site ou uma simples loja, muito simples, muito fácil, arrastando e soltando os elementos. Contact Manager. É uma ferramenta de contatos. Ela é simples, profissional e você consegue também gerenciar suas oportunidades. É como um mini CRM. Vamos dar uns exemplos dessa forma. Mas é uma gestão de contatos bem simplificada, com uma parte de força de venda simplificada também. Page Sense. Você tem um mapa de calor dentro do Zorro Page Sense. O software Page Sense, ele te possibilita fazer o teste A, B e entender qual é a maior atenção que os seus usuários estão tendo dentro do seu site. Aonde é o elemento mais importante que está chamando mais atenção. Então você consegue monitorar isso e melhorar, melhoria contínua dentro do seu site ou loja. Motivator. O Zorro Motivator, ele te possibilita gerenciar as suas vendas, a motivação dos seus vendedores integrado com o Zorro CRM. O Zorro CRM, ele é um software de CRM robusto. Você cria fluxo de trabalhos, regras de permissões, muitas funcionalidades completas como o melhor CRM do mundo. Então você vai aí, está entre os grandes players do mercado. O Zorro Sales IQ. Você consegue monitorar todo o caminho que o cliente percorre dentro do seu site, como também conversar com ele. Você consegue criar uma conversa dentro de um chat e chamar ele para conversar. O Zorro Survey. Você consegue criar pesquisas profissionais. Você obtém as respostas de forma facilitada e integrada também com o Zorro CRM, o Zorro Campaigns. O Zorro Campaigns, que é o próximo software aqui. Você envia e-mail marketing de forma automatizada, respostas automatizadas e também esses e-mails, você consegue fazer uma sequência de e-mails baseada na ação do destinatário. Ou seja, se o seu destinatário clica no e-mail ou abre o e-mail, você consegue definir qual o próximo e-mail que ele recebe. Essa é a parte de vendas e marketing do Zorro One.